O moleque é sinistro, derrota a camisa 10 Esse faz e acontece com a bola nos pés Trasta chapéu, olha a caneta e torta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Tiago Galhado O moleque é sinistro, derrota a camisa 10 Esse faz e acontece com a bola nos pés Trasta chapéu, olha a caneta e torta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Tiago Galhado É o Tiago Galhado, faz mais um para a galera Sacode todo o estádio, é o Tiago Galhado É o Tiago Galhado, entre campo para tudo Zagueiro fica do lado, é o Tiago Galhado É o Tiago Galhado, faz mais um para a galera Sacode todo o estádio, é o Tiago Galhado É o Tiago Galhado, entre campo para tudo Zagueiro fica do lado Gol, gol, Tiago Galhado E gol de frente para o gol, veja a tranquilidade no Galhado O espaço e a categoria para bater no canto E o Galhado que tem muita qualidade Mandou no cantinho e saiu Para o gol de frente para o gol de frente, é o Tiago Galhado E o Tiago Galhado, faz mais um para a galera E o Tiago Galhado, faz mais um para a galera